Você Quando estou longe de ti Você Que me mata de tanto prazer Quando posso ter você Aqui bem perto de mim Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você me dá prazer Ah, como é bom amar você Eu sei Que a distância nos sufoca Nos maltrata e nos provoca Uma vontade de se ver E eu sei Que se eu pudesse eu estaria Ao seu lado ele diria Olha, eu amo você Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você me dá prazer Ah, como é bom amar você 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 Número amor Que você tem que ver